Eu já abri aqui então Nossa, mas a minha um pouquinho ainda continua Vai ter que ver Será que só semana que vem, né? Vou arrumar isso aí, ó Nossa Fecharam com pressão aqui, ó Eu vou colocar ali e continua pedindo 4 litros Eu vou dar mais uma verificada 4 litros e falta ainda uns 15 mil quilômetros ainda Para fazer a troca de óleo 15 mil quilômetros, eu acho que a gente precisa completar, né? Não sei a opinião de vocês, mas eu acho que é o certo Passar um pano Tem pó Olha esse aqui que legal Esse funilzinho aqui, gente Eu comprei Ele tem uma peneirinha Que o outro foi para as cucuia E aí eu comprei outro funil Tirar o pó Mais certo, né? Deixar ele limpinho Olha que prático Esse funil aqui eu amei Não corre o risco, né? De jogar sujeira Tá vendo? Agora a gente vai ter que ver Gente 5 litros pesa, viu? Você tá doido Aqui tem 5 litros A gente vai ter que deixar 1 litro Aqui dentro Já foi quase metade Deixa eu ver Mais um pouquinho, né? Fazer uma branca aqui Vamos conferir Ele tá aqui Vixe Nunca mais Agora deu Tá bom Vamos ver se ele vai Deixa eu só fazer um teste Vamos fazer um negócio aqui Deixa eu dar uma olhada Aham Olha isso Deu boa já O nível Ai, coisa que eu Me dá Nos nervos A gente vai deixar Esse trem faltando Viu? Não dá não Agora vamos tirar daqui Fazer meleca no show Fechar Fechar isso aqui Esse aqui é o óleo sintético Viu? Pra quem não sabe Ai Ele tem que estar sempre De olho No painel Que as vezes ele não avisa Não, viu? A gente tem que ir lá olhar Pronto Continua pingando ainda Olha Eu tenho embaixo da cama Agora vou pegar vocês Aqui Agora a gente vai lavar, né? Ah Eu tenho que tirar meu tapete Olha Eu lavei tudo, gente Até meu tapete Encontrei agora ali Um colega aqui Ele Meu Deus, mas você não para não, né? Tem jeito não, né? A gente não tem parança A gente sempre Fazendo alguma coisa Bora lavar, né? Porque Deixar lá embaixo Cheirando óleo Ninguém merece Vai ficar pingando De tudo Não dá não Nossa, vai ser Eu gostei, olha Gostei pra caramba, gente Ele é bem prático Esse funil Muito prático Super em conta também, viu? Deixa eu ter derrubado Tá aqui, olha Gente, tá aqui Quem quiser saber o preço Quinze pila Olha Quinze pila Agora Vindo de Santarém Achei Um restaurante Eu vou Tá difícil até pra carregar Aqui o negócio Olha Pensem na dificuldade Deu certo Sempre carregado Sempre com as mãozinhas carregadas, né? Gente, olha só Um solzinho lindo Maravilhoso, hein? Tava o tempo brusco hoje Começou a garoar, sabe? Mas agora Olha só o ouro Agora Agora só descansar, né? Graças a Deus E eu esqueci também, né? De cumprimentar vocês aí, olha Olá, meus amigos e minhas amigas Tudo bem aí com vocês? Comi tudo chique, bacanizado Graças a Deus Palco do momento Guarulhos, São Paulo Gente, como vocês estão vendo Olha, não tem muito cavalinho não, viu? Mas a gente teve que ficar Já tem carga Tudo, mas não tem o que ficar Olha isso aqui A gente precisa arrumar Precisa lavar Tá Tá horrível, né? Falta lameirinha Mas Fazer o quê? Vamos ver Onde é que a gente vai conseguir arrumar isso aí Até agora ainda não deu E aí eu tenho uns compromissos, sabe? Aqui É por isso que a gente não retornou ainda Mas o bagulho tá bombando de carga Olha, graças a Deus, né? Que continue assim sempre Só que por enquanto ainda não dá A gente ir Banho tomado, gente Olha só Ai, que coisa boa Fresquinho todo Só que olha, ele vai ficar escurinho aí Vai dar pra enxergar um catiquinho, né? Gente, isso é um geradouro O que que é? Mas pense num barulhão que tem aqui Ainda bem Graças a Deus que eu não tenho problema com isso Então bora descansar, né? O príncipe Vem ali Partiu agora, ó Bercinho Coisa boa Então é isso aí, gente Beijo, beijo Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus